Eu quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em Ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer E torno-me independente E deixo de simplesmente crer Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente crer Não posso viver Longe do teu abraço, Senhor Não posso viver Longe do teu abraço, Senhor Abraça-me 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 Abraça-me, Pai Abraça-me 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 Com os teus braços de amor Abraça-me 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 Não tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas a tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansar Quem te prometeu garante Descansar Esse mal não é pra morte Descansar Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo eu sou Eu sou dono de tudo eu sou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim As evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Pai, desiste Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer É um ligar alto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe Vida aí Descansa Quem te prometeu Garante Descansa Este mal não é pra morte Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe Vida aí Resiste Existe Vida aí Existe 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 Não tá preocupado demais Pra que eu desespero se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Respira e tranquiliza tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar E pra que eu desespero então Acalma o teu coração Respira e tranquiliza tua alma Você está segura em minhas mãos E o barco balança e não afunda E o barco balança e não afunda Eu vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assustar Fica calmo Ninguém vai se eu estou dentro do barco No tempo certo No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos eu sei enxagatado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos eu sei enxagatado Despreocupa Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Nesse acalmo O fogo que me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai não tragar Despreocupa Despreocupa É só você Confiar em mim Descansa Descansa Meu filho Despreocupa 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 Só é incômodo eu agir Sou minha própria obsessão Chega de olhar pra mim Abre a minha visão Quero me entregar Por inteiro ao seu agir Põe o teu amor em meu coração Chega de viver essa vida egoísta Só olha pra mim Me afasta do amor Chega de viver essa vida egoísta Só olha pra mim Me afasta do amor Eu quero amar Como tu amas Me importar com os perdidos Fazer obras maiores Eu quero estar Em meio à multidão De curados e destruídos Eu quero me entregar Por inteiro ao seu agir Põe o teu amor Em meu coração Chega de viver essa vida egoísta Só olha pra mim Me afasta do amor Me afasta do amor Onde tua glória Onde tua glória Onde tua glória Eu quero amar Pode nos tocar Pode nos tocar Pode nos tocar Pode nos tocar Onde tua glória Onde tua glória Pode nos tocar toca Lolo Lolo Pazza Lolo Lolo Pazza Lolo Pazza Lolo Lolo Pazza Lolo Lolo Pazza Eu ando, eu sento Eu durmo, levanto Eu ando, eu sento Eu durmo, levanto Com ele Eu durmo, levanto Eu durmo, levanto Eu durmo, levanto A BANOMON 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 I think I need help Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau 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 És minha âncora A minha esperança Em que minha fé firma está Eu não temerei, eu não temerei És minha âncora A minha esperança Em que minha fé firma está Eu não temerei, eu não temerei 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 Eu não temerei